Eu quero churro, eu quero churro Se liga nessa nova onda Eu quero churro, eu quero churro Já cantei barabara, já cantei berê berê Já cantei o chuchachá pra você fiz belê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu Delícia Delícia Ah, delícia 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 Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual É uma dança sexual, em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul, assim na paz, o verão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá-tchá Eu quero churro, eu quero chá Eu quero churro, eu quero churro Quando o DJ tocar Quando o DJ tocar Eu quero churro, eu quero churro Eu quero churro, eu quero churro Eu quero churro Eu quero churro A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Assim ó Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Parararara, pá, parararara Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Parararara, pá, parararara Ela tá doidinha, doidinha pra pegar Vou jogar tequila, pra ela se soltar Chegou na pressão, fiz pra ela virar Na minha pegada, ela vai dançar Te pego, te pego, te pego de passe Você vai pirar, vai danar em mim Te pego, te pego, te pego de passe E você vai pirar Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá Parararara, pá, parararara Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá Parararara, pá, pararara A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Calo, 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 calo Calo, 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 calo Olá, legal, legal em me e provi você Olá Belégio A CIDADE NO BRASIL 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 Música